Olá pessoal, atendendo a pedidos, hoje faremos um passeio de ônibus saindo aqui do centro de João Pessoa, aqui próximo ao centro de passagem, que é um shopping popular, vizinho à rodoviária de João Pessoa. Pegaremos o ônibus aqui e iremos até a cidade de Santa Rita. Passaremos por dentro de Vazenova, cortaremos ali por cima por Tibiri e chegaremos novamente à Tibiri Fábrica e depois ao centro de Santa Rita. E iremos descer ali na Escola João Úspero, na Praça Getúlio Vargas. E esse pessoal é o tradicional cemitério senhor da boa sentença. Bem conhecido aqui dos moradores da Paraíba. E agora nós estamos passando sobre o viaduto Tancredo Neves. É um viaduto que foi construído para desviar o trânsito da antiga ponte do Baralho, conhecida como ponte Sonhauá. Todo o trânsito foi desviado aqui por esse viaduto, viaduto Tancredo Neves. Todo o pessoal que vem da BR-101, Santa Rita, Campina Grande, que quer ter acesso aqui a João Pessoa, hoje já não passa mais, há mais de 20 anos não passa mais pela ponte Sonhauá. O trajeto é feito por esse viaduto aqui, mas na frente ali tem uma outra ponte, sobre o rio Sonhauá, que vai chegar ali na cidade de Bahia, desviando o trânsito lá do bairro do Baralho e acessando a Avenida Liberdade até chegar em Santa Rita. O trajeto é feito por esse viaduto, com um caranguejo gigante aí ao centro, que é o símbolo aqui da cidade de Bahia, que é conhecida como a cidade do caranguejo. E aqui, pessoal, é o início da Avenida Liberdade, que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. e aí que corta toda a cidade de Bahia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peço a você, meu amigo, que não é inscrito no canal, que está gostando aí do conteúdo, por favor se inscreva, deixe aí o seu comentário, tá bom? Ativa aí o sininho para receber aí os próximos vídeos, beleza? Isso vai ajudar bastante aí o canal. Tchau. 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 E a partir desse trecho, pessoal, já é Santa Rita. Tchau. 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 E agora, pessoal, nós iremos entrar no bairro de Vazenova. na verdade, no distrito de Vazenova, esse bairro tem cerca de 40 mil habitantes. Na prática, ele é maior do que mais de 140 cidades do estado da Paraíba. Então é um grande bairro aqui da cidade de Santa Rita. Tem um vasto comércio, tem vários mercadinhos, várias padarias, farmácias, dezenas de farmácias, tem várias igrejas, tem caixas eletrônicos. É um bairro praticamente independente. Tem tudo o que se precisa aqui para sobreviver. Vazenova, um dos maiores bairros da cidade de Santa Rita. Música 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 E aqui pessoal é o viaduto que dá acesso ao bairro de Tibiri. E passando aqui a nossa direita, o trajeto que o ônibus irá fazer agora, iremos passar em frente a Brastex, a Valtex, e depois tem um posto de combustível que foi inaugurado recentemente. Tem o fórum da cidade de Santa Rita, tem o estádio de futebol, que é o Teixeirão, e depois a delegacia e a Receita Federal, mais embaixo inicia-se o bairro de Tibiri Fábrica. Música 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 E esses pessoal são os casarões da antiga fábrica Tibiri. Música 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 É isso aí pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, por favor se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça comentário, ative o sininho aí para receber os novos vídeos, beleza? Um grande abraço e até o próximo! Música Música